É, gente, eu sei. Quanto mais rápidas forem as coisas na cozinha, mais dá pra aproveitar o tempo com outras tarefas, né? É por isso que essa panela elétrica de arroz da Britânia é uma ótima solução. Com ela dá pra fazer aquele arroz bem soltinho. E você nem precisa se preocupar, porque quando termina, a panela desliga e mantém tudo quentinho por bastante tempo. Dá pra fazer grandes quantidades e chamar os amigos pra um jantar em casa. Ah, ela faz até risoto, viu? O legal é que vem com uma bandeja pra cozinhar verduras e legumes no vapor. É só colocar por cima do arroz enquanto ele vai sendo preparado. Super prático isso, né? E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!